Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui. Não, eu não sumi, eu não desisti de fazer vídeos. Tá realmente complicado e até por isso mesmo que eu resolvi vir gravar esse vídeo hoje pra vocês. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, lógico, nesses canais de maquiagem, assim, o tal do vídeo que chama Maquia e Fala, né? Onde a pessoa vai se maquiando e vai conversando com vocês. Inspirada neste quadro, eu resolvi fazer o Mais Cria e Fala. Porque assim, ó, fazer maquiagem não é comigo, vocês sabem, né? E o que a gente mais faz aqui como mãe é criar, criar essas crias aqui lindas, maravilhosas. Então eu resolvi pegar um dia bem na real mesmo e fazer um Mais Cria e Fala. Então eu tô aqui com os dois, não sei como é que vai desenrolar esse vídeo, não sei como é que vai ser, mas eles estão aqui brincando e eu vou conversar com vocês. Eu tenho, gente, assim, muitos e muitos e muitos vídeos pra atualizar o canal. Eu já tinha, assim... Olha lá. O que que foi? Tira a chupeta, Arthur. O que que ele foi? Tá, ele vem aqui, então. Olha lá. Então, eu tenho muitos vídeos, eu já tinha um calendário completo de vídeo pra postar e tal, mas algumas coisas acabaram atrasando, aí eu não consegui gravar vídeo e também pelo tempo. Então hoje eu vim aqui fazer meio que um... Conversar com vocês sobre tudo que tá acontecendo aí esses dias, pra vocês entenderem a correria. É... Eu quero... Eu quero conversar com vocês. Tema de hoje é a correria da mamãe, né? E... E assim, gente... É... Hoje é sexta-feira e... Olha só, vocês podem perceber pelo meu cabelo preso que eu não lavei o cabelo. Tá difícil até de fazer isso, que a rotina tá tão corrida que até lavar o cabelo tá difícil. Então, assim, hoje é sexta-feira e... Meu marido voltou a trabalhar no começo dessa semana e, assim, tá bem corrido, bem, bem, bem corrido mesmo a nossa rotina. É... Eu tenho ficado com os meninos de manhã, aí eu saio pra trabalhar à tarde, levo o Arthur pra escola e volto no final do dia, né? Aqui pra casa. E aí, logo depois, meu marido chega. Tem sido bastante corrido. Eu tenho aprendido muito a... A... Tipo, me virar em mil, assim, sabe? A gente sempre acha que... Que as coisas não podem dificultar, mas elas dificultam, né? É... É incrível, é incrível a diferença que é a ajuda do papai aqui em casa, sabe? Por mais que a mãe, assim, por exemplo, eu amamento, é eu que ponho o Matheus pra dormir, sabe? Por mais que eu ainda tenha uma sobrecarga, às vezes, um pouco maior, a ajuda dele aqui em casa, gente, é essencial, assim, sabe? Por menor que seja, porque ele tava em casa de licença, ele não tava em casa de férias. Ele operou o joelho, foi uma cirurgia um pouquinho complexa, então ele teve que fazer muita fisioterapia, tanto que ele ainda está fazendo fisioterapia, ele voltou a trabalhar, mas ele está fazendo fisioterapia. Então, assim, muitas coisas, ele não podia me ajudar muito, entendeu? Então, eu tinha que fazer bastante coisa, mas ele sempre me ajudava em tudo que ele podia, tudo que ele podia. Então, ficar ali na cozinha fazendo um almoço, uma janta, ele sempre me ajudava. E é impressionante como isso faz muita falta, sabe? E, assim, graças a Deus nós temos ajuda dos meus pais, dos pais dele, nós temos essa ajuda graças a Deus, sabe? Porque, assim, eu sei que a gente daria conta se a gente não tivesse, mas, nossa, ia ser muito complicado, gente, muito complicado. Então, ó. Ih! Ó! Sim! Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Seria muito complicado. E que tipo de ajuda é essa que a gente tem? Por exemplo, nós almoçamos na casa da minha mãe, né? Porque, assim, eu tenho que levar o Arthur bem cedo para a escola e esse tempinho da manhã que eu tenho com eles, eu fico com eles, assim. É difícil eu conseguir fazer um almoço todos os dias, entendeu? Porque o Matheus não fica em carrinho, cadeirinha. É muito difícil ele ficar. E eles estão naquela fase de se estranharem. Por quê? O Matheus vai correndo atrás do Arthur e o Arthur não quer saber do Matheus atrapalhando ele nas brincadeiras. Então, eu tenho que ficar toda hora distraindo o Matheus e conversando com o Arthur e ensinando o Arthur a ter paciência. Então, assim, é bem desgastante e como eu tenho a possibilidade de ter essa ajuda de almoçar, de ter um almoço já, eu aproveito para ter esse tempo com eles, né? Então, assim, o almoço a gente tem essa ajuda. A outra ajuda que a gente tem é para ficar com o Matheus. Então, a minha mãe e a minha sogra ficam com o Matheus enquanto eu vou trabalhar. Então, é mais uma tranquilidade, assim, que a gente tem de saber que o Matheus está num lugar tranquilo. Olha lá. Lá vai ele atrapalhar o Arthur. O que foi? Matheus, olha o que eu achei aqui. Matheus, ó. Matheus, olha aqui. Então, e assim, às vezes minha mãe e minha sogra conseguem já dar um banho no Matheus e dar janta. O Arthur já chega da escola jantado, então é só tomar um banho. Algumas coisas a gente vai tentando agilizar. Mas mesmo assim, é assim, tem dia que é super tranquilo, tem dia que é super correria. E para quem não sabe, eu sou professora, eu trabalho na rede municipal. Só que eu não tenho uma sala específica minha, né? Como eu entrei há pouco tempo na prefeitura, eu entrei há... vai fazer cinco anos. Ai, meu Deus. Vem, Matheus. Calma, calma, calma. Ó, calma, calma. Ó. Ó. Ó, Matheus. Aperta aqui, ó. Ó, ó. Ó. Tá, ó. Só pra você apertar. Tá. Vai. É. 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 É, então, eu não tenho uma sala só minha. Eu sou a famosa professora substituta, apesar de ser efetiva, como qualquer outra professora que tá lá. Na verdade, tô só esperando vagar uma sala pra mim na escola, pra eu ficar como minha sala mesmo. Só que as duas últimas semanas, eu peguei uma sala de uma professora que está de licença. E, gente, é muita correria. É muita correria. Eu chego em casa, assim, bem cansada. Tá. Eu chego em casa bem cansada. É muito exaustivo esse trabalho, assim, sabe, com as crianças. É muito gostoso, mas é complicado. São 30 crianças na sala de aula, é você sozinha. E educação infantil é muita atividade, é muita correria, é muita energia que você gasta. Fora a preocupação de todos estarem sãos e salvos no final do dia, sabe? Então, é bem cansativo. Então, eu tenho chegado em casa bem cansada. Bem, bem, bem cansada. Então, esse é um outro fato que tá, assim, né? É pesando no dia. Eu tô passando por alguns probleminhas com o meu deal. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. E isso tá me deixando bem chateada, bem, assim, pesada. Porque o meu organismo tá bem chato. Então, esse é um outro motivo que eu fico já, sabe, bem... Ai, meu Deus. Eu já tô estressada já com isso. Por isso que eu quero fazer um vídeo contando pra vocês. E assim, gente. Eu tentei organizar a minha rotina pra que eu tivesse um tempinho pro blog, pro canal, específico na semana. E assim, ó, eu já tentei bolar diversas rotinas, sabe? Fazer diversas rotinas pra ver se eu me encaixava numa delas. Mas, gente, eu percebi, assim, que... Sim, é ótimo você ter uma rotina. Principalmente pra eles. Então, assim, eles a gente tenta ter uma rotina, assim, certa. Não exatamente todos os dias. Mas a gente tenta ter essa rotina porque pra eles é essencial. Mas eu percebi que como dona de casa, profissional, mãe, blogueira e tal, lá, lá, não tem como eu me delimitar pra uma coisa. Por exemplo, eu queria fazer as coisas do blog à noite, depois que eles dormem. Mas, gente, eu coloco o Matheus pra dormir, eu durmo junto. Eu não consigo, eu não consigo, sabe? É mais forte que eu. Eu tô tão cansada que eu não consigo. Então, assim, são raras as vezes que eu consigo passar a noite trabalhando no blog. Durante a manhã é muito difícil. Só se eu consigo acordar antes que eles. O que é raro, porque o Arthur geralmente vem me acordar às 7 horas da manhã, entendeu? Às vezes dá pra eu fazer alguma coisa. Mas eu tô optando por não fazer nada quando eu estou com eles. Só realmente quando eu preciso dar conta de alguma coisa do blog e tal, né? Igual hoje. Eu tô sentindo muita falta de gravar vídeo. Então, eu resolvi vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês, mesmo nessa correria. Fala, amor. Não vou deixar, ele tá aqui comigo, tá? Ó, o Matheus tá brincando aqui comigo, tá? Então, assim, hoje eu resolvi gravar esse vídeo meio que na real mesmo, pra conversar com vocês, pra gente, tipo, bater um papo. Nossa, sujou minha camiseta já. Então, e é isso. Gente, o Arthur, ele não usa mais chupeta durante o dia. Ele tá fazendo isso porque ele tá meio assim... Não sei se é porque é sexta-feira 13. Tá meio assim. Mas ele já não usa mais. Então, o Arthur ainda tá meio assim. Outro vídeo que eu preciso fazer é do Arthur pra vocês. Eu preciso contar muitas coisas do Arthur ainda pra vocês. Então, assim, gente, tá realmente bastante difícil, sabe? Eu sei que vocês entendem. Eu sei que, tipo, vocês sabem. Vocês também vivem essa correria. Mas eu tava sentindo muita falta de vir aqui conversar com vocês um pouquinho, sabe? Então, assim, eu tô dando um resumão de tudo que tá acontecendo aí nesses últimos dias. Pra vocês entenderem um pouco do meu sumiço, um pouco da minha, sabe? E aí, eu tava falando da minha rotina. Deixa eu voltar pra minha rotina. Eu percebi que não adianta eu me programar. Igual, por exemplo, eu falei assim, ah, tal dia de manhã eu vou lavar as roupas. Gente, tem dia que não dá. Tem dia que eles estão tão agitados que eu não consigo nem tomar meu café direito. Arthur, ele não está fazendo nada, filho. Eu tento estipular uma rotina, mas tá difícil de seguir. Eu acredito que quando o Matheus crescer um pouco mais e ficar mais independente das coisas, assim, de mim, né? Eu consiga dar meio que conta melhor, sabe? Dessas obrigações que a gente tem aí no nosso dia a dia. Por enquanto, eu vou adequando. Eu vou fazendo o que dá, entendeu? Ah, todos os dias eu queria terminar meu dia com a minha cozinha limpa. Tem dia que não dá. Tem dia que eu só termino de manhã. Tem dia que eu termino só na tarde do dia seguinte, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo meio que o que dá, sabe? Eu tô sem câmera. A bateria da minha câmera, da Canon, acabou. E o meu carregador pifou. Então, eu não tô conseguindo gravar vídeo com ela. Eu tô gravando agora do celular. Graças a Deus, meu celular tem a imagem boa e tal. Então, assim, os vídeos que eu vou tentar gravar agora, eu vou tentar gravar pelo celular, tá? Por isso que eu também tô meio assim, porque eu tô aprendendo a gravar pelo celular e tal. Então, é mais ou menos isso, sabe? As coisas estão meio que se encaixando, elas vão se encaixar. E como eu já fiz um post, não sei quem já acessou o blog e viu, Eu esse ano resolvi me cobrar menos, sabe? Matheus, bate palminha. Bate palminha, bate palminha, vamos bater. Vai, Arthur, bate palminha, bate palminha. Cuidado. Vai. Bate palminha, bate palminha. Quem são? Quem são? Eu e oi. Eu e oi. Oi. Eba. Ai, gente, mas então, é isso. Eu não queria deixar esse vídeo muito longo. É mais pra atualizar vocês, atualizar o canal. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu me cobro muito com o blog, porque eu amo, eu amo o blog. O blog não é meu trabalho, eu não tenho praticamente retorno financeiro nenhum com o blog. O meu retorno é totalmente ouro. Então, gente, o blog é uma coisa que eu faço por amor, porque eu não tenho retorno financeiro, né, com ele. Só que eu tava me cobrando demais, demais, e eu tava deixando de dar conta de muita outra coisa, entendeu? E aí, eu resolvi esse ano, ó, eu tô super atolada em questão de horário. Eu não tô tendo horários disponíveis pra sentar e me dedicar, assim, 100%. Então, esse ano, eu vou fazer as coisas, assim, quando der, sabe? Porque eu quero muito fazer, eu sinto muito a vontade de fazer, mas eu preciso dar prioridade ao meu trabalho, à minha família, entendeu? São as coisas que realmente, tipo, precisam disso agora. O blog, ele é uma prioridade, mas... Ô, dá o pezinho aqui, dá, dá. Deixa eu dar beijo. O blog é, sim, uma prioridade, mas antes deles, então a minha família, o meu trabalho, que garante o sustento da casa, assim, sabe? Que ajuda no sustento da casa. Então, eu preciso dar prioridade a isso. E eu acho que quando a gente faz as coisas com mais leveza, sem tanta cobrança, elas saem melhores. Então, esse ano vai ser mais ou menos assim, tá? Eu tenho muitos vídeos, muitas coisas pra falar com vocês. Eu vou fazer, mas vai ser aos poucos, tá bom? E eu sei que vocês entendem, eu sei que vocês compreendem, tá? Ai, gente, mas é isso. Eu acho que eu já falei demais, né? Falei demais. Mas eu quero que vocês saibam que eu tô com muita saudade de gravar. E que eu quero, assim, eu quero continuar, porque é muito gostoso, é uma coisa que me faz muito bem. E é isso. Espero que eu não tenha ficado muito conturbada esse mais cri, fala. Ai, pessoa tão criativa, né? Meu Deus. Mas é isso, tá, gente? Eu vou agora dar tchau, tchau, porque já são quase 20 minutos de vídeo. E a minha casa está linda. Olha lá. E vai começar o perrengue aqui, olha lá. Vai começar a guerra, olha lá. Olha lá. Então, tchau, tchau.